Vamos, então, ao mérito de algumas das questões que o senhor propõe. O senhor tem um livro publicado, o senhor tem uma proposta de governo chamado Plano de Desenvolvimento Nacional, que muitos dos economistas que nos acompanham, as pessoas aqui interessadas em política, dirão isto soa muito para o passado. Isto soa como nacional desenvolvimentismo que ficou no caminho nas últimas décadas. O senhor está sendo diplomata, na verdade. O Brasil não cresce há 30 anos, não é só há 10 anos. A nossa produtividade está estagnada há 40 anos, mais ou menos. O nó é político. Como é que o senhor quer desatar esse nó? Veja, o Brasil precisa entender qual é o caminho do crescimento. Nenhuma nação desenvolvida do mundo se desenvolveu com base no capital dos outros. E essa é a premissa do equívoco que tange o Brasil, desde o Fernando Henrique, repetido pelo Lula, repetido pela Dilma, repetido pelo Michel Temer, repetido pelo Bolsonaro. A minha proposta entra num caminho de construção da poupança nacional, através de um desenho absolutamente novo e absolutamente original, porém em linha com as melhores práticas do mundo e com a melhor literatura do mundo, tanto na questão do desenho dos tributos do país, que hoje penalizam só quem produz e trabalha, cobra muito mais de pobre da classe média e transforma o Brasil num paraíso fiscal dos super ricos. Por exemplo, o Brasil não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. É o único país ao lado da pequena história que não cobra isso. Um desenho previdenciário que crie uma ferramenta de poupança moderníssima, que o Brasil abriu mão e só está nessa omissão com a Argentina e a Venezuela, três países absolutamente quebrados. E você tem razão, o Brasil perdeu a vocação de crescer nesses 30 anos. Mas quando eu falo parou de crescer, é parou de crescer mesmo. Entre 2010 e 2020, seis anos de PT, dois anos de Michel Temer que o Lula botou irresponsavelmente por esses conchavos dele na linha de sucessão e dois anos de Bolsonaro, o Brasil cresceu zero pela primeira vez em 120 anos. E a partir daí, entender na questão da ciência e da tecnologia, numa radical mudança do padrão de educação pública do Brasil, que nós já temos como mostrar como é que funciona, tendo o Ceará hoje, o lugar onde eu comecei a trabalhar, onde uma equipe imensa de pessoas a qual eu pertenço produziu a melhor educação pública do Brasil, onde um jovem está em tempo integral, em nível médio, adquirindo uma profissão e saindo da escola direto para as empresas com estágio remunerado pelo governo.